Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Ih gente, foi puro barraco, a coisa foi feia, pois é gente, olha, olha Porque quando a gente pensa que as pessoas tem um pouquinho de discernimento e educação É aí que as pessoas não tem mesmo, gente A influenciadora em questão sumiu no dia de ontem, gente Pois é, ela só veio aparecer aí à noite e veio explicar o que tinha acontecido Primeiramente ela veio dizer que não estava muito legal, porque está gestante Aí está sentindo dor lá embaixo, dor não sei aonde, foi descansar Mas ela disse que ontem não foi o principal motivo esse dela ter sumido, gente E sim, a encrenca que o marido se meteu no condomínio em que moram É gente, ela disse mais, disse que a coisa só não foi feia, tipo de bang bang mesmo Toma ali, vem aqui Porque tinham duas testemunhas que afirmaram que o marido dela não disse tal coisa Pois é, o que acontece gente, é que ela estava aí para receber móveis planejados da cozinha E aí chegou os rapazes para montar, para deixar lá tudo arrumado na cozinha E o marido foi lá embaixo receber, gente, receber aí os trabalhadores Quando o que acontece é que ele foi aí, vamos dizer, num bate-boca com algumas pessoas Incluindo parece que uma mulher de lá, de onde eles moram E gente, a mulher o acusou de ameaçar ela de agressão Isso mesmo, gente Bom, o que acontece é que essas duas pessoas que foram trabalhar na casa da influenciadora Disseram que em nenhum momento o marido dela ameaçou esta senhora É gente, pois é Ela disse ainda, né, que tudo ocorreu, gente, em fração de minutos Numa hora estava tudo bem e numa outra hora, gente, o marido dela estava quase levando os pescotapas De alguns homens do condomínio Estamos falando, gente, de Jennifer Souza, é gente O Henrique quase que leva uns pescotapas, gente, quase Isso, né, foi a salvação Mesmo foi os dois rapazes que estavam lá para montar os móveis planejados da Jennifer, gente Inclusive, né, eles atestaram, falaram que eles estavam no momento da confusão E que em nenhum momento o Henrique falou que ia agredir a senhora, gente Pois é, eu fico muito boba, gente, porque a Jennifer fala Que desde que eles chegaram no condomínio Simplesmente as pessoas nunca foram com a cara do casal E sempre arranjam um jeito de colocar os dois ali em situações complicadas E, gente, bom Eu, se fosse a Jennifer, venderia o meu AP Porque vale mais, gente, sim, vale mais a paz do que ter razão É, tudo bem, gente, ali é para todo mundo, quem pagou, quem alugou Mas, gente, tendo em vista que a própria Jennifer fala Que já não é de hoje que tem implicâncias, gente, com eles Então eu preferiria minha paz, gente, sinceridade Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo